Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, vamos falar sobre o mercado da bola? Porque nos últimos dias, ou até mesmo nas últimas horas, né, porque são notícias bem recentes, a gente teve nome do Atlético vinculado ao Shailon, né, que o Atlético monitorava o Shailon, monitora o Shailon. A informação do pessoal do GE, tanto do Caimota quanto da Nádia Mauad, e você também teve a situação do Wagner Leonardo, né, trazido num primeiro momento pelo Atlético Mil Grau, eu complementei a informação ali da proposta que o Atlético já acabou fazendo ali pra contratar o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, todo mundo sabe que o Atlético há muito tempo observa o mercado de zagueiros, desde a temporada passada, mesmo com a contratação do Gamarra, existe ali uma procura pra reforçar o setor, e foi atrás do Wagner Leonardo. E são jogadores que têm algumas coisas em comum, né, se você for parar pra pensar, jogadores que vêm de times que subiram da Série B pra Série A, e jogadores que foram formados em clubes grandes, o Wagner, se eu não me engano, pelo Santos, passou pelo Cruzeiro e tudo mais, mas formado pelo Santos, o Shailon formado pelo São Paulo, não tiveram em um primeiro momento o destaque que se imaginava, acabaram rodando, indo pra centros menores, e a partir daí encontraram o seu melhor futebol. E eu acho muito interessante esse padrão que o Atlético tá indo atrás de jogadores de um perfil parecido, jogadores de mercado brasileiro, jogadores que já passaram por vários degraus do futebol brasileiro, podemos dizer assim, porque, primeiro de tudo, eu acho que tá na hora também da gente entender que o mercado sul-americano é importante, mas exceder o mercado sul-americano pode parecer até um tipo de muleta. Ah, eu quero um jogador, vou olhar pro mercado sul-americano. Ah, eu quero um jogador, vou olhar pro mercado sul-americano. Calma. Não é assim que as coisas funcionam. Se eu olhar pro mercado sul-americano e buscar peças pontuais, um ponta, um zagueiro, um meia, beleza. O Atlético já tem nove jogadores sul-americanos. Então, parece também que o Atlético não consegue encontrar solução dentro do mercado nacional. Então, eu acho interessante essa provocação. Ah, um destaque do Vitória? A gente tem que tentar. Um destaque do Atlético Uniense? A gente tem que tentar. Um destaque, por exemplo, o Palmeiras foi atrás do Romulo, destaque do Novo Horizontino. O Palmeiras, que na teoria, é um clube que financeiramente tem mais possibilidades que o Atlético. Então, é um mercado que eu acho que ele começa a entrar em evidência, até pelo fato do mercado de jogadores mais conceituados, podemos dizer assim, estar num momento extremamente inflacionado. Se você for tentar tirar um jogador de qualquer clube por estabilizado na Série A, você vai pagar uma fortuna absurda, tanto de salário, quanto de luvas, quanto o valor da negociação. Então, você começa a botar em evidência jogador de Atlético Uniense, jogador de Novo Horizontino, jogador de Vitória, jogador de Juventude, o CAI, que o volante do Juventude interessa a vários clubes da Série A. Então, assim, até mesmo times que brigaram pra subir, que acabaram não subindo e ficaram na Série B. Por exemplo, o Pedro Lima, lateral do esporte. É um jogador que daqui a pouco, se não vier pro mercado interno, é natural que o mercado do exterior encontre ali o Pedro Lima como uma boa solução, porque é um jogador muito bom. Óbvio, esses jogadores vão chegar, vão ter que se adaptar, vão entrar num contexto, não chegam como protagonista. Ninguém quer que o Shailon chegue aqui e assume a posição dos apelhos. Ninguém quer que o Shailon chegue aqui e vire esse titular absoluto. Mas você tendo todas as opções que você tem hoje, mais o Shailon, caso o Atlético avance na negociação, seria um caso muito interessante. Um jogador que tem gol, um jogador que tem assistência, um jogador extremamente criativo, um jogador que vive um momento muito legal na carreira. O Wagner Leonardo é a mesma coisa. Zagueiro rápido, zagueiro de imposição física, zagueiro que ganha muitos duelos, e um zagueiro que vive o auge da carreira. É importante a gente também trazer jogadores que a gente não precise desenvolver, como por exemplo o Romeu Benítez, como por exemplo, até mesmo os apeles Kivel, que vieram mais prontos, mas também vieram distantes do seu limite, do seu teto ali. São jogadores que provavelmente vão alcançar esse teto no futebol europeu. Mas eu dou exemplo, por exemplo, de Vitor Bueno e Pablo. Jogadores que não chegaram em alta, jogadores que não chegaram vivendo o momento mais brilhante da carreira, mas jogadores que chegaram numa boa idade, experientes, já passaram por muita coisa. O Atlético, naturalmente, seria uma porta interessante para que esses jogadores pudessem chegar e dar uma resposta ali, e ter um impacto ali. Não sabe? Então, acho que o momento de carreira desses jogadores também é muito legal. E é aquilo, o Atlético já tem um elenco muito bom. O Atlético já tem um time titular muito bom. Eu acho que um investimento forte para contratar um ponta se justificaria. Mas para zagueiro, para meia, é basicamente ali posições que a gente já tem nosso titular definido. São posições ali que usar pele muito improvável não vai ser o camisa 10 do Atlético ao longo da temporada. Mas é importante você ter um background, é importante você ter um reserva. Aí pode ser o Martin Benítez, pode ser o Shailon, jogadores ali, bem mais acessíveis do que, por exemplo, se o Atlético for atrás de um Lucas Evangelista, do Bragantino. E que talvez o retorno que essas peças podem vir a dar, até mesmo a curto prazo, por viverem um momento bom na carreira, por viverem um momento especial na carreira, pode ser imediato. O Wagner Leonardo está jogando muito no Vitória. Então, assim, não vai ser um jogador que vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, um jogador que vai ter que encaixar na equipe, um jogador que vai dar... Não. É só pegar o que ele está fazendo no Vitória, replicar no Atlético, que naturalmente vai ser uma peça importante. Existem outros bons nomes nesses clubes. Eu tenho certeza que o Lucas Café, que foi um jogador que fez uma copinha muito especial pelo Novo Horizontino, que foi finalista, o Luizão do Novo Horizontino, vão ser destaques. Eu tenho certeza que o Matheusinho do Vitória vai agradar muita gente ao longo do campeonato. Eu tenho certeza que no Atlético Uniense tem alguns jogadorzinhos estrangeiros ali que também tendem a dar um bom retorno para o Luiz Fernando, que é o jogador mais experiente, já passou por Grêmio, já passou por Botafogo. Acho que vai acontecer. Não acho que são jogadores dispensáveis, sabe? Não acho que sejam jogadores que a gente olha assim e a gente fala que não podem ajudar em absolutamente nada. Podem ajudar vários e vários clubes. Mas acho que o Atlético, primeiro, tem que pensar nos jogadores certos. O Atlético tem que pensar nos jogadores que a resposta ela não vai demorar muito, até porque a gente está numa metade da temporada, não vai dar tempo desses caras se adaptarem, não vai dar tempo desses caras encaixarem ali na equipe. E assim, jogadores que vivem um bom momento, ponto. Jogadores que vivem um bom momento não só na temporada, mas um bom momento na carreira. um bom momento pra chegar e ter o mínimo de impacto, que é basicamente isso que a gente espera. Quando a gente contrata um jogador, a gente espera que ele seja reforço e não uma contratação. Ah, Thiago, você gostaria que Shailon e Wagner Leonardo fizessem parte do elenco do Atlético? Eu adoraria. Os dois. Acho que os dois somariam. Mas, eu acho que mais do que isso, é um recado de direcionamento de mercado que o Atlético dá. De olhar mais pro mercado nacional, olhar mais pra soluções internas do que qualquer coisa. Tá bom? Tô me jute. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.